BAMPIRIN BAMPIRIN Aplicação do outro lado Aplicação do outro lado E aí Abertura 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 selmo ixel O Sa Responsa Su Associações de luz Sono agressivo Que tal é este? Bajando Willis Cargando Não tem um guardado, obviamente, não Vamos vermos por aqui O igual de opções, o chismos igual a la opção O segundo O segundo Oficialidade de combate H1B O segundo O áudio Está perfecto Estamos vendo os opinos Vamos ver que o altavoz Vamos ver Vamos ver que vamos ver Modo história Oiga a bancar Combajo Y el de sapigo Escolha a bancar Escolha a bancar Obrigado por assistir. E aí O que é que vai acontecer? O que é que vai passar? O que vai acontecer? Estas redes são as quartas aqui, é? Quantas e 6 dias? Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Death is not a wicked thing, nor is holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the hearts and be born one soul. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu estou com você! Eu sabia que você era vivo! Eu não sei que você vai ficar aqui. Não! Não! Meu querido irmão! O que você fez? Mary! Não! Mary! Não! Não! Oh Deus! Oh Deus! Mary! Mary! Não! 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 Ah! 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 O que é isso? Este horror, é um sonho. Não! Por favor, um momento, deixe-me explicar. Estas patrolias estão atrás de mim. Não, não, não vejo! Este é um sonho. Preciso sair daqui. Isso não pode acontecer. Por lá. Não, por favor, parou. Eu desejo você não pergunte. Não vejo. O que está acontecendo? Oh, Mary... O que eu fiz? O que é tudo isso? A gente bled? Caralho! Onde estão eles? Agora... Eu posso me defender. Basta! 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 Quem é você? Estou atrás! Desculpe! Desculpe! Mas você deixou eu nenhuma escolha! Quem é você? Estou mal! Desculpe! 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 Jajajaja! Não gosto de ferro, né? Quem é você? Quem é você? Ele é morto! Esse homem é todo chistoso, esse muñeco Todo tieso aí Outro dia, irmãos, que mal a ver se não me ajudava a dar a matarla para sempre Não se lembro, não se lembro, não se lembro Quem é você? Vamos lá! Vamos ver como os livros são meio de fogo! Ah, mas ele não vai ficar cansado. Ah, ele se regenera. Ah, mas ele não vai ficar cansado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Marei, você f****** lia. Por favor, escuta para mim. Eu não consigo fazer nenhum sentido disso. Calma, inimigo! Quem é você? O que é isso? O que é isso? O que é Deus? O que é o resto do trabalho? Ah... 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 Ah! Ah... 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 O sol! Se trousers, fica lembre como eu mina poupa. P aquí. I need to find somewhere to hide. It's locked, all right. Let me go! I need to find shelter. I can't enter. Is anybody there? What is this place? What is this place that seems abandoned? I should be safe enough here. What is this place? 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 What is this place to do? What is this place to do? What is this place to do? Amém. 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 O que você fez? Mary! Mary! Mary. Desculpe. Quem fez isso para nós, eu encontrará eles. O que você fez isso? É um aborço, seu reciclado. Um abraço sobre isso. Vamos ver esse inicial quando chegarmos ao raiosal. A gente nos permite, ao Bamperos, algo como se engano... O chevinho? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse é um vestido de fã. Vamos passar por seus povos. Pega os povos de mortos? Você é sério? Eu tenho ainda dinheiro para pagar. Ele não tem mais responsabilidades. O que é isso? Pega a ver? Que bonito é isso. Nós fãs isso em Shattertakers. Eu acho que nós somos Undertakers. Agora, dê-me um eave. Isso é impossível. Dê-me um eave. Dê-me um eave. Dê-me um eave. Dê-me um eave para a Xã que seima de um pão de Não! Não! Eu ainda tenho muito para fazer. Eu ainda tenho muito que precisar fazer. Eu ainda tenho muito tempo. Nós precisamos sair. E agora... Não! Tem tempo. Eu posso salvá-lo. Isso é o inimigo que vem! A ordem é para evacuar o hospital. Acabou. Ele vai viver. E agora o que? Nós lutamos. A matar é muito mais fácil do que a cura. Não. Isso nunca foi fácil. Não é fácil. Devolver. Ok. Ah, mas se dan armas. Ah, eu pensava que não. Se dan armas. Ai, não. Que colombia era esta. E colombia era esta. Não. 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 O que aconteceu? Não. Eita Deus. Não. Eu me lembro que na manhã é uma máquina enorme que os homens me levam até a barriga para perforar um agulho em terra para dar água. Talvez eu pudesse falar com os homens. Vamos buscar alimentos. Não há trenes. Llevo todo o dia. Teme-se. E me quita-tá-tá. Não sei o que. Bem, a pandemia passou aqui. Não há sentido nenhum. É um sonho. É um sonho. É isso. Então é. A relaxante pensar só para saber do que o sentimento está sãerto, então os sentidos saídos. Um cozinhezinho 10 quilômetros de dança. O que não te morreu, compadre. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu perguntei com a verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Que é a sua alma. Que é leve do corpo. Evolução. As escadas de escondidos, evite evolucionar e descansar, utiliza a ponto de despedecer nivel e vulnerabilidades. Coagulación Alcanzo ya Que estranho Me disparei, não me muero, você é um vampiro, baby A noite está aqui outra vez, agora estou em Londres, em algum lugar perto dos mundos de It's Him Supongo que não conozco essa parte da cidade, logo que se desestou, alguém está matando a gente Aqui se desplazou, bebendo sua sangria e convertida em algo parecido a ele, isto é o que me sucedeu a mim E pobre Maria, não devo seguir a rastrear a sangria, enquanto as supostas, talvez devem recolhecer a informação sobre o que sucedeu a este lugar em minha ausência Logo encontraré ao que me hizo isto, ao que me convertiu em o que agora sou Ok Se eu não estou louco, então... Deve ser o que me fez, o que eu sou Deve ser 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 o que eu sou Esas pessoas veulent me mortos, preciso tirar agora E agora O que é isso? O que é isso? Como é isso? Não sei Não me dá voltas Não me dá voltas A gente não quer que eu tenha voltas Vamos para a secundaria, vamos para a secundaria, vamos para a secundaria Eu ainda estou em Southwark. Eu tenho que chegar ao lado do norte. Vá para casa. Over there! There's one of them vermin! Die, vermin! I think he's going to run away. Oh, I think he's going to run away. Oh, ok. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Oh, dê. Oh! Isso é muito difícil! Você vê? Isso é o top! O que é isso? 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 Tem que ser o dano Seu rei e seu país necessitaram uma delatina de crédito britânico Achei os valentes meninos em frente Achei os valentes meninos, se eu só me controlassem a necessidade de sangue Mary, alguém vai pagar por o que aconteceu com você Por o que aconteceu com nós Eu não posso entrar Eu não posso acreditar que eu estou fazendo isso É segura, tudo bem Eu tenho isso Faste para o sangue O sangue do sangue O sangue do sangue Eu posso... Eu não posso entrar É segura O sangue do sangue do sangue 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 do sangue O que vai london ter a dizer para mim? Eu não posso entrar. Eu tenho tantas perguntas unansweradas. Eu tenho tantas perguntas. Eu tenho tantas perguntas. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. This is a slaughterhouse. It's locked, all right. There's always the ledger... you can shoot. Damn. Push. O que é isso? 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 Não, é só tempo que a pandemia começou. Tom pensou que as pessoas precisassem a uma lugar segura para ficar. Você não parece que você tem um pouco de negócio. Onde é todos? O que é que? Olha, a maioria dos pessoas estão dormindo agora. E as pessoas que estão tidindo, a gente tem que evitar ir fora. O que é? E o que é isso? Eu só quero falar. Eu não quero te preocupar. Eu não tenho medo, senhor. É apenas que eu tenho clientes outros para cuidar. Eu só vejo um cliente. Oh. Sim, claro. Eu quero saber... Eu melhorar com eles. Eu vou deixar então. Obrigado. Eu acho que estou perdendo a minha mente. Eu deveria só sair de longe desse lugar como eu vou. Eu acho que a drink não me engança. Não me engança. Oh, Jack. Ele não merece isso. Não tem lugar para você. Pre-Wen tem vários patroles voando o área. Eles não me perseguem. Mas eles procuram para os vampiros. E eles são mais eficazes. Eles não irão desistirá-los até o pecado foi identificado. Eu tenho um objetivo comum, mas eu preciso... Tch. Eu acho que alguém está eavesdropping. Você sabe? Você pode até vir. Quem é que você é. Pelo menos, vampiro. Quem é você? Eu quero dizer que você não tem nada. Dizem o vampiro. Resente-se. Eu... Eu preciso... Uma palavra. Um... 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 E quem pode você ser? Não sei se eu conheço mais. Deve eu aprender o motivo da sua presença? Isso não é sua preocupação. Sim, você tem entrado meu quarto no meio da noite, como um corpo e brilhante como um árvore. Então, por favor, me desculpe. Algo, alguém, é molestando pessoas. Em fato, eles matando. Bite-os. A carta de um vampiro, como você. A carta de um vampiro, que você é um vampiro? A carta de um vampiro, que você é? Eu... Eu acredito você. Então, se você não é um vampiro, quem ou o que você é? Dr. Edgar Swansea, de Brasileiro de St. Paul. Eu estou fazendo um investigador independente aqui, para entender exatamente o que está acontecendo. O que você descobriu sobre os murders? O que começou há alguns nights ago. Há rumores de violent murders. O docks sempre foram, shall we dizer, unsavory. Mas isso é diferente. O que é diferente? A vampiro está trabalhando aqui. Fama-se. Reclas. É difícil. É preciso ser broughtado à ground e rapidamente. Eu ouvi outra voz. Que de uma mulher. O que você estava falando? Você está falando? Eu não sei ideia do que você está falando. Sabe, um... me fala para não acreditar você. Então o sentimento é mutual. E o que exatamente é esse brotherhood? Sir, se o nome não é conhecido para você, então vamos discutir outra vez. Então me ajude a encontrar o culpriz. Eu posso? Se você primeiro me diz por que você abriu esta porta. Eu segui um caminho. O sentimento de sangue de uma vítima recentemente. Me levou aqui. Você pensou que eu era seu agressor? Isso explica um grande grande. Nós estamos nos chamando o mesmo chato. O que é isso? Isso é tudo novo para mim. Eu não sei o que eu procuro. Você deveria deixar eu lidar com essa coisa. Você não tem ideia do que você está contra. Não. Eu vou encontrar o monstro. Ele é meu. Como você vai fazer do melhor do que eu? Mas então me perguntar o que é sua intenção se você encontrar o culpriz? Eu vou acabar com o culpriz. Eu vou acabar com o culpriz. Eu vou aprender com o culpriz. Eu vou encontrar. Vou procurar seu shadow. Por favor, deixe-me alone. Se está fechado. Eu acho que estou perdendo meu mente. Se o Swansea não é meu ataca, significa que alguém de outro veio aqui hoje. Alguém deve saber algo. Tem que ter algo que pode ser feito para sair dessa barra. Bem-vindo de volta. Você encontrou o que você estava atrás? Eu não posso dizer que eu tenho. Você é certeza que ninguém veio para a sua barra antes de chegar? Ei, eu disse. Você é o único que eu tive. Eu acho que você está escondendo algo de mim. Eu escondendo muitas coisas de muitas pessoas, senhor. Isso é o meu trabalho. Eu acho que você está escondendo. Bom dia, Sr. Watts. Olá, senhor. Posso me disturbá-lo de novo? E você ainda é igual que você está escondendo? Você está escondendo. Tem alguém que entrou o barra recentemente? Eu não sei. Desculpe. Eu passei a noite me amando para isso. Isso é importante, senhor. Você é certeza que ninguém veio para a sua barra recentemente? Eu não sei e eu não me importo. Isso é um país livre. As pessoas ainda têm o direito de vir e ir, não é? O que está acontecendo aqui? É como todos estão escondendo. Você deve ser novo aqui. Você não ouviu sobre os mortos? Todos... Você deve ser novo. Você deve ser novo. Você deve ser novo. Eu não ouviu sobre os mortos. Você está aqui. Você faz isso. As pessoas sempre vão... Quem é esse? É um local. Eu deixarei. Eu vou chegar ao baixo dessa intriga. O que foi feito para mim. Para essa cidade. O corpo ainda é feio. O homem tem sido caído doido. O homem foi armado. Ele foi armado. Ele foi... Esse corpo foi feio do seu sangue. O que é isso? Ok Ok Vamos lá. Vamos lá. A munición crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Shut that fool's mouth, yours. We're going to have a car to be your plan. Right. Let's go. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsuck is dug in here, you've got one job and that's to find it. And find it fast. Fair enough, Tom. You're alive, he's on to us. I'm finishing it. I'm finishing it. O tiro se me empalou. Ah, eu tenho sangra e cava. Ah! 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 Find her a piece. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh meu Deus, não é? William! You're my last, dearest friend! This place reeks of bloodshed. William, my arm. I can't feel it. This creature is bedeviled. I must put it down. I can't feel it. I can't feel it. I can't feel it. It can't feel it. I can't feel it. I can't feel it. This is what we're talking about. Achei, eu derrimento da contra aqui de uma pirata. Achei, eu derrimento. Eu derrimento. Achei, 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 eu derrimento. Eu derrimento. Achei, eu derrimento. Achei, eu derrimento. Achei, eu derrimento. 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 O que é que nós estamos indo? Estamos em nosso caminho para o Pembroke Hospital. É só ao canal. Eles vão ter uma cama para o Sr. Hampton. O William era... O que tipo de creature era ele? Predator, prey, villain e victim. Quem pode dizer? O importante é que ele foi deixado. Duly noted. E a mulher? O que... Quem é ela? O que mulher? Não me engança para me ser um fúl. Você usou eu para me encontrar aquela escala. Você deve saber quem ela é. E eu pensava que você era um homem. Você não deveria falar sobre a senhora atrás dela. Mas eu vou dizer que ela valeu sua privacidade. Foi Londres, como ela aparece no meio do canal. Se só que isso era o realismo da situação. Para ser honesto, eu sempre tento evitar essa parte da cidade. Pembroke Hospital é o último bastão entre o resto de Londres e o Epidemic. O fluo tem desimado o East End e o guerra ainda raga. Bem-vindo ao fronte da plague. Isso é onde você trabalha, Dr. Swinsey. Eu sou o Administrator de Pembroke Hospital. Eu achei que você era aqui em serviço de seu misterio order, o Brotherhood de... Of St. Paul's Stone, sim. Mas, primeiro e mais, eu sou um homem de ciência. Um médico, como você, Dr. Reed. Como você sabe quem eu sou? Não precisa de moda. Você é Dr. Jonathan Reed. Um médico de algum tipo de conhecimento, se eu não me engano. Você é verdade, senhor. Eu sabia! Eu tinha minhas dúvidas. Mas, quando você tomou o sangue do corpo de pobre William, eu estava certeza. Dr. Reed. Maravilhoso. Nós nos conhecemos. Eu assisti três de seus seminários antes da guerra. Eu tenho a maior admiração para o seu pesquisa. E o que um turno de fate. O que um especialista do sangue do sangue volta ao Londres, a Vampire. Essa palavra, de novo, de um homem de ciência. Eu entendo que, traduzionalmente, o papel de ciência é refutar o mito. Mas, quando o mito estávamos entre nós, o Brotherhood de St. Paul tem dedicado seu objetivo para o seu pesquisa. Tem muito para você aprender. E você é verdade. Bem, então, deixe-me ser blunt. Join meu staff at Pembroke Hospital. E as a physician. Eu suspecto que você não vai encontrar um melhor posto de emprego para contemplar o seu predicamento. Isso é sudden. Eu estava voltando para ver minha mãe. Eu sou basicamente a mãe. Mas, alas, isso foi antes de contrato com essa... aflição. Dr. Reed. Take a moment to consider. O posto seria para o night shift, providing uma boa explanação para a sua presença durante as horas da noite. Você será adequadamente reimbursed. E ter um lugar para esconder. Eu até tive a ideia de fazer para trazer algumas roupas limpa. Então, o que você quer dizer? Parece que eu tenho um pouco de escolha. Mas você é uma oferta muito obrigada, então eu agradeço você. Excelente! Oh, Jonathan. Isso é um lugar para o livro. E o começo de uma bonita amizade. Isso é um lugar para o livro. Dr. Swansea, thank goodness. Eu estava começando a ser preocupada. Não se preocupe mais, Nurse Crane. Eu trouxe uma boa notícia. Oh, Dr., o que uma noite. Nós perdemos dois mais pacientes. Nurse Scow disse que não conseguiu mais levar e desistiu. Sim, eu vou fazer uma nova rota no dia. Na verdade, eu vou fazer uma boa cama para o Sr. Hampton. Seja bem atenção para o seu necessário. Claro, Doctor. Oh, e Dorothy? Sim, Doctor? Dr. Reed aqui já voltou da frente. Ele serveu King Country e vai nos juntar aqui em Pembroke. Nós temos muito sorte de ter ganho de um médico de seu talento. E um tão experiente em transparência de sangue. Isso é boa notícia mesmo, Doctor. Ah, sim. Aqui em Pembroke, não é o que nós temos, mas o que nós não temos. É só graças a Nurse Crane e a staff que o nosso ship não se desistiu. Se você tiver alguma dúvida, só perguntar com ela. Ah, duly noted. Obrigado. Sua assistência é necessária, Dr. Swansea, imediatamente. Vamos embora, Jonathan. Nós vamos conversar com o meu round. Vamos, Nurse Crane. Vamos, eu vou. Vamos, vocês. Vamos, vocês! Você não pode fazer nada. Não, é o meu turno. A CIDADE NO BRASIL